18 e 3227 15 e 19 Vem chegando um novo programa na TV Vila Velha Em breve, fique ligado TV Vila Velha, canal 16 As matérias e opiniões deste programa Não representam a opinião deste canal E sim do seu idealizador O qual é responsável por elas Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fabiano Por Elas É um prazer estar aqui Porque tem você aí, nos prestigiando Obrigado pela sua companhia Obrigado por permitir que eu entre na sua casa Você já ouviu aquele texto Mude? Mude, mas comece devagar Porque a direção é mais importante que a velocidade Eu acredito muito nisso E você realmente tem que mudar Experimente coisas diferentes Ande por outras ruas Vá a outros restaurantes Assista outros tipos de filme Conheça novas pessoas Faça outras atividades físicas Coma comidas diferentes Tente mudar Nem que seja bem devagarzinho Escove os dentes com a mão esquerda Tentei os cabelos do outro lado Use outros esmaltes Mude O importante é inovar Faça tudo aquilo que você acha que é certo E o que for errado De jeito nenhum Tente conhecer pessoas Que te tragam algo de bom Fazer algo que agregue valores Para você e para a sua vida Apague as mágoas Tente sorrir todos os dias É difícil? Não É um exercício Basta praticar E eu tenho certeza Que se você se esforçar um pouquinho Você vai sim Conseguir mudar Olha Quero que você fique junto comigo Hoje o programa todo Porque com muito prazer Eu recebo um novo parceiro aqui Na TV Vila Velha Que amei a companhia E nunca mais você vai andar Com lingeries velhas Estragadas E dormir com pijamas feios Ainda hoje Tenho 3x4 Com o apresentador Romulo Cury Apresento Calas Ateliê de Presentes E Te indico Tatiana Festas e Eventos Para que você realmente Aproveite A festa O evento Que você vai organizar Tá bom? Se acolhada aí Fabiana Por Elas Está começando Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Traz energia, vitalidade, para que você no dia seguinte possa trabalhar, possa aproveitar o seu dia. Agora daí, a dormir com uma roupa desconfortável, que machuca ou deselegante, não pode. De jeito nenhum. E é com muito prazer que eu apresento, se vocês ainda não conhecem, a Raquel, que representa a Meia Companhia. Seja muito bem-vinda. Estou muito, muito feliz com o seu retorno ao programa. E você sabe, Raquel, que todo mundo já estava reclamando pra mim? Cadê as lingeries? Cadê os pijamas? Eu falei, calma que a gente traz a Raquel de novo. Que bom. O friozinho disse que vai longe? É, nós estamos assim, até fizemos uma promoção e tínhamos encerrado e a gente resolveu deixar um pouquinho mais em vista das notícias de que o frio continua, né? Você viu, está frio no Brasil inteiro, Raquel. Está frio no Brasil inteiro. Até no Nordeste, chuva, 9 graus, 10 graus, que é isso? Então a gente está, aquelas que ainda não compraram aquele pijaminha gostoso e ainda tem oportunidade de dormir quentinho, gostosa. E a vantagem é que o produto é tão bom que para o ano que vem ele vai estar em terrinho, né? Está em terrinho, com certeza. Porque é uma coisa boa. Antes de começarmos a mostrar, porque nós estamos com novos telespectadores, a minha companhia está no mercado há quantos anos? 23. São 23 anos trabalhando com artigos de primeira. Então assim, a Raquel, eu acredito que hoje é a pessoa mais indicada na cidade para recomendar uma boa marca, um bom pijama, uma boa lingerie. A gente, graças a Deus, entende um pouquinho, não só do produto, como vestir bem um sutiã, o que veste melhor, qual é o sutiã determinado para determinada roupa, até uma calcinha que fique bem, numa roupa que dê festa, numa coisa assim. A gente tem essa ideia. Sabe recomendar, correto? Sabe recomendar. E são três lojas agora. Três lojas. Duas na 7 de setembro. Isso. E uma na Bolo no táxi. Como esse mercado é muito amplo e os baixinhos também estavam exigentes, tanto com a lingerie quanto com o pijaminha, a Raquel montou a Meia Companhia Team, que é uma loja específica para os baixinhos. A gente, na nossa semana que vem, talvez faz uma matéria lá para as mães e as avós. Saibam que tem esse lugarzinho. É que é dia das crianças que está próximo, né? A gente vai se organizando. Verdade. Vamos começar mostrando os pijamas, então? Esses são os pijamas de inverno que estão na promoção, né? Nós temos descontos de até 40%. Esse pijaminha é para as mamães, né? Que vão ter bebê, né? Ele dá para amamentar e é um pijaminha, assim, confortável, que mesmo que ela ganhe um neném em outubro, a noite sempre é frio para amamentar, né? Aqui no sul, a noite sempre é friozinho, né? É, então ele é calça comprida e manga longa e é 100% algodão. Olha que lindo como passa a fita, gente. Que chique, ó. E ele fica muito bonitinho e deixa a mamãe bem confortável, né? Ela pode estar amamentando, ficar bem vestida. Esse aqui, ele é um tecido e a malha, né? Ele é um flanela, aqui em cima ele é moletomzinho, quentinho, gostoso e a calça de flanela. Então o xadrez está muito em alta, este ano esteve muito em alta e continua, né? Olha que lindo! A calça xadrez fazendo o composê, né? Todos esses estão na promoção. Todos na promoção. Esse, inclusive, com 40% de desconto, que foi uma das que a gente recebeu por último e recebeu com mais desconto, daí a gente pôde repassar também. Então é um pijão, assim, bem confortável. Que delícia! Muito gostoso! Muito bom! Tem os masculinos também, né? Que eu sei que o homem é mais encalorado, mas tem aqueles que gostam, né? Nesses dias de friozinho, assim, uma coisa um pouquinho mais... Olha que elegante! A calça lisa e a malha, assim, é super gostosa, né? A malha fininha, gostosa, 100% algodão, fica muito confortável, né? É um negócio de ver, é uma coisa, assim, que deixa bem aconchegante. E esse aqui é um masculino franelado, né? Pra aqueles que têm um pouquinho mais... Às vezes uma pessoa de idade precisa de um pijaminha mais quentinho, né? E sabe outra coisa? Talvez você vá viajar agora no feriado. Vai pra Buenos Aires lá com a evidência? Frio! Frio! A cidade é elegante, térrema, linda, mas é frio. Tem que levar pijama quentinho. Aproveita que tá com desconto, olha, na minha companhia. Muito gostoso os pijamas, né? Esses, quando são mais grossos, de moletom, assim, é bom porque dispensa o hobby, né? Você não precisa colocar o roupão, porque ele é bem quentinho. E depois fica à vontade, né? Se chega em casa, toma um banho, já fica de pijama quentinho, gostoso, né? Ah, tudo de bom, né? Fica assistindo filme. E esse aqui é aquele pijama que não tem cara de pijama. Você pode usar ele como agrasalho, né? Ele tá muito gostoso. Que lindo, Raquel! É muito bom, o pessoal usa, assim, no dia a dia. E, de repente, você precisa, mora em apartamento, bate alguém na porta, você tá arrumadinha, né? Você vai levar o lixo lá embaixo, você vai, né? Até ir na padaria, tranquilo. E tem gente que tá usando no dia a dia. Eu ia falar, parece um agasalho mesmo. Um agasalho. Muita gente usa como agasalho porque ele não tem essa conotação de pijama, né? Ah, nem esse? Esse é muito gostoso. Que lindo, que chique! E esse aqui é inteiro de flanela, que também dá para as culturas mamães, né? Que ele é todo... Ai, que lindo esse xadrez, tem uns fiozinhos prata de seno, ó. Que lindo, né? E olha a blusa dele, que gracinha. Ai, que amor! Ela parece uma batinha, né? Então, ela é toda aberta, dá para a amamentação. É, abre aqui, não passa frio, dá uma amada para o bebê e depois fecha, ó. E fica bem confortável, bem gostosinho. Ai, adorei, gente! E um tecido bem gostoso, que a flanela é tudo de bom, porque daí você... Todos os pijamas estão com desconto, Raquel? Todos estão, de 10% a 40%, né? A maioria com 20% a 30% a 40%. E olha essa camisola que chave, né? Ai, que linda! E esse tecido é maravilhoso. Essa já não vai voltar. É, essa dá. Essa dá. Olha, que linda! Tem gente que vem cá, vou pôr um leg e vou para a rua com isso, porque está muito gostosa, né? Linda aqui. Super confortável, acabamentozinho de renda. Já vou deixar aqui, sim. De ladinho. Ah, está precisando renovar. Precisando renovar o estoque, é verdade. Olha, os roupões, todos os roupões com 40% de desconto. Que lindo esse! Muito gostoso. Olha, que chique! É um luxo quentinho, gostoso. Esse é um hobby mais curto. Nós temos ele longo tempo. Mas como é bom sair do banho e colocar um hobby, não é? Nossa, e ficar depois assim, a vontade quentinha. Às vezes de manhã, quem pode se dar o luxo de ficar em casa, tomando um cafezinho, ficando mais um pouquinho de roupão em casa, né? Olha isso, que delícia! Olha, esse já é o longo, com bolso, cinto. Olha, gente, que chique! Bem quentinho. E que cor linda esse rosa antigo, é tão lindo, Raquel. É uma cor assim que dá com tudo, né? Você pode usar os pijaminhos variados, que ele sempre vai ficar bonitinho. Maravilhoso. E tem o masculino, né? Porque o papai também merece um hobby gostosinho, né? Olha que lindo. Olha, que chique o casal, né? Bolsos, cinto. Os hobbies também, com desconto? Com 40%. Todos eles com 40% à vista, ou 30% no prazo. Você pode estar parcelando até cinco vezes. Todos os cartões. Muito legal. E nós temos os dos baixinhos também, né? Trouxe só um pouquinho, só pra gente ter uma pequena amostra. Olha que graça da Sonhaite, que bonitinho. Ai, que lindo. Ai, que delícia esse tecido. Esse é o blush. Uma delícia. Super quentinho. Olha que legal. Tem até pra beber, assim, sabe? Tem essa mágica. Ai, que amor, gente. Eu tô gostosa. Esse é de menino e da menininha. Mais colorido um pouquinho. Pode ver a blusa aqui, bonitinha. Olha que amor, gente. E super confortável, né? Nossa, muito, muito bom, Raquel. É. E a criança, normalmente, fica de pijama mais tempo. Mais tempo. Aí é legal ficar arrumadinha, aquecida e confortável, né? A gente brinca que ele vive de pijama. Mais de pijama do que, né? Olha o macacãozinho. Presta atenção. Presta atenção. Olha o botãozinho do bichinho. Esse bichinho. É muito bom pra não subir, né? Porque, normalmente, quando é só calça e blusa, às vezes, né? A barriga fica de fora. Mas para isso aqui, Raquel, acho que bebê usa o ano inteiro. O ano todo. Usa, né? O ano todo. Porque é o tipo da coisa, assim, confortável. É o bodão 100%. É uma malha gostosinha. E antigamente, nós só achávamos isso importado, né? Não tinha nacional. E tem, assim, na versão... Tipi top. Tipi top e flaneladinho. Viu? Lembrei o nome, Raquel. É. Tipi top de bebê, ó. Flaneladinho. Ele abre embaixo todo ele, né? Pra trocar a fraldinha. Pra trocar e tudo. Tem até o tamanho 8. Desse aqui. Desse aí. E essa malhinha, como a loja tinha uma loja ainda nova, a gente não tinha essa malhinha da Lyon, né? Quem já conhece aquela malhinha, e vamos ver pra adulto também. Que dura o resto da vida. Não acaba. Muito gostosa. Ela tem do bebê até o tamanho 3, né? Por enquanto... Olha a cirulhinha. Pra poder usar o pijaminha no inverno. O budzinho para os bebês, né? Que são uma delícia. Que são no tamanho, gente. Olha o tamanho da minha mão perto do... Só que essa malhinha, a gente diz, ela cresce com a criança, né? Porque a criança fica muito confortável. E tem os conjuntinhos aí, né? No rosa e no azul. É a calça com a blusinha. Você veja que gracinha, né? Depois que a gente tem a loja, a gente fica mais babona ainda, né? Eu não sou ainda, mas eu já fico babando quando eu vejo. É que agora eu tô começando... Antes pra comprar, a gente tinha um pouco de dificuldade, porque você não tinha noção, assim, da criança. Agora você tá experta já. Agora eu já tô melhorando. Pode ter certeza que quem for na loja de bebê vai gostar muito, que tem muita novidade, né? Tem muita coisa boa. Antes de mostrarmos as lingeries, você fica aí um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, pelo menos que tem bem curtinho. No próximo bloco, mostramos pijamas, roupinhas de bebê, malinhas. Eu vou oferecer pra você uns conjuntos de lingerie imperdíveis lá da minha companhia. Fica aí. Bem rapidinho, eu já volto. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na vida, tudo se completa. Queijo e goiabada. O branco e o preto. Café com leite. E agora, a MM Design encontrou sua caramidade. MM Design Shop. Móveis e elétrons em completa harmonia. Conforto e praticidade. Nova MM Design Shop. Móveis planejados, eletrodomésticos, som e imagem. Uma loja completamente perfeita pra você. Francisco Burzio, 935. TV Vila Velha. Canal 16. Dizem que o primeiro sutiã a gente nunca esquece. É verdade, Raquel, isso? É verdade. Elas não esquecem? Não esquecem. E elas fazem questão de escolher bem o sutiã delas, né? Porque hoje... Agora tem assim. Porque antigamente, eu lembro que o primeiro sutiã era uns de uma linha reta, parecia uma camiseta. É. Lembra disso? Era aquilo e fim. É, não tinha opção, né? Hoje não. Não, hoje é... Tanto que antes as mães compravam e levavam. Hoje não, elas têm que levar as filhas pra escolher, né? Elas escolhem, elas escolhem. Elas sabem o que elas querem, né? Vamos lá. Olha que gracinha. Esse é um sutiãzinho já pra meninadinha. Não sei se aqui fica melhor. Aí tá ótimo. E ele é um bodinho. Só que ele não tem aquele metal, né? Então ele não machuca, ele só dá aquele conforto porque elas reclamavam que na camiseta da escola ficava ainda transparente aquele sutiãzinho sem fonte. Então esse aqui já não fica, né? Tem esse cuidado. Tem corzinha da pele. Que amor, gente. E olha, todos com bojinho. Com bojinho. Bem gostosinho. Esse é pro dia a dia, né? E daí tem muita novidade lá, assim, pra meninada que gosta de coisinhas diferentes, né? Olha aí. Esse aqui é com o logo da Capricho no elástico, né? Elas adoram essa grife, né? Elas adoram. E daí tem a calcinha. Pra quem quer fazer o conjuntinho, faz o conjuntinho com calcinha e sutiã. Se quiser só a calcinha e só o sutiã, a gente vende tudo ao nosso. Tem de separado também. Eu vou vir mais pra cá pra você poder ir mostrando esses. Agora passamos pra linha adulto. Adulto. Esse aqui ainda é um modelinho que dá até pra um tamanho PP, né? E a tendência vai continuar nesse verão. Ah, essa linha. Essa linha nadador, né? Então, tem aqueles que vão mostrar as costas, negotes que dá pra mostrar as costas e vai ter os baixos que nós temos também, pra quem quer o cor da pele, o branco. A calcinha de tirinha, bem gostosa também. E é malha, né? É malha, bem gostoso. Agora sim, algo bem diferente, bem lindo, né? Olha que lindo. Esse é de cetim, né? E aqui ele é... É uma calcinha fio, mas não é aquela fio desconfortável, né? Ela é mais larguinha. Aqui na lateral também ela acomoda bem, fica bem confortável. E o visual é lindo, né? Lindo esse de páscoa. Muito bonito, fica bem gostoso, bem diferente. Chique, né? Tá vendo? Quanta opção aqui pra você renovar? Dá pra renovar mesmo. Olha essa cor aqui, que linda. Hum, que chique. Esse aqui é uma calcinha toda arrendada, fio dental. E o sutiã, sutiã bom, básico. Ele veste super bem, não é aquele sutiã desconfortável, né? E além de que você vai estar bonita e diferente, sair um pouco do dia a dia do básico. É, né? A saída tradicional. E mesmo pra quem gosta de cores mais neutras, olha. Essa cor é maravilhosa. É uma cor que não dá transparência, mas tá bonita, né? Lindo, verdade. Com renda, uma coisa bonita. Olha a alcinha, que detalhe bonitinho da alça aqui. Ela é dupla, com trabalhadinho. E essa cor chocolate, esses tons, eu aprendi com a Raquel que é a melhor cor pra usar com roupa branca, né? Com roupa branca, né? É uma cor ótima. Que não aparece de jeito nenhum. Fica lindo, fica bem vestida, né? São várias opções. Esse é um branquinho básico, bem gostoso, né? Mas, assim, um sutiã que tem qualidade, né? Um sutiã que veste bem. Não é um sutiã caro, é um sutiã de preço bom. Tanto que tá aqui, ó. É R$39,00 e ainda tem o desconto ainda. Uma calcinha bem básica, bem gostosa. Então, é um sutiã, assim, que você não... Essa malha veste super bem, né? Super bem. A microfibra é muito boa. Depois, assim, no verão, a gente tem que ter mais cuidados, né? Aparece a alça do sutiã, a roupa é mais transparente, né? Tem que atender. Esse é um pretinho básico. Todo mundo tem que ter um conjunto, pelo menos. Só que esse tem um detalhe. Ele tem uma bolha, passa a mão atrás dele. Então, você que não colocou silicone ainda e gosta de um up, esse tem uma super bolha. Ele tem no branco, no chocolate, no preto. E ele veste muito bem. Esse degote aqui, então, tem até a propaganda da Ana Rikma, porque é um sutiã que é da grife dela, né? Ele veste super bem, ele junta bem o busto, deixa muito bonito. E ainda dá uma turbinada. Para quem quer um algo mais, né? Principalmente no verão, um degote, alguma coisa assim. Valoriza. Valoriza, né? E deixa bem bonito. E a calcinha básica de tirinha, mas nós temos outras opções, né? De calcinhas também. E o sutiã, você sabe que nós temos N tipos de sutiã. Porque assim, é impossível a Raquel trazer tudo que ela tem aqui no estúdio. Mas nós queremos convidar você a prestigiar, a renovar suas lingeries e os seus pijamas. É claro que na Meia Companhia, você pode escolher ou na 7 de setembro ou na Balduinho Taxi. Para você que é mãe, você pode fazer as compras em conjuntos. Compra na Meia Companhia Tim, compra para você na loja adulto e faz o pagamento todo junto. Tem algum prazo especial, Raquel? Descontos à vista? A vista tem 10% na linha normal, agora na linha de inverno no prazo 30%, 20% e até 40% à vista, né? E o que é no prazo dá para dividir até 5 vezes, todos os cartões. Não tem desculpa. Dá para comprar o pijama, a lingerie, dá uma renovada no estoque. Passa para frente aquela coisa velha que já está lacerada, que a cor já não é mais a natural. E quem está bem de inverno, já está chegando a coleção de verão, né? Nós já temos muita coisa de verão que já chegou, né? Para quem quer a coleção de verão, nós já temos as novidades também. Beleza. Meia Companhia, 3 interesses. Cheque para dezembro. Ah, é? Aham. Sem juros? Sem juros da etiqueta? Sem juros da etiqueta. Direto para dezembro, dá para renovar a enxoval. Compra alguma coisa de inverno que está na promoção, as lingeries novas, e aí paga só lá quando o Papai Noel chegar, né? É. Obrigada, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, viu? E você, mulher, está convidada, sim. A renovar suas lingeries e dormir com conforto mais elegante. Obrigada, Raquel. Agora eu quero falar com você que vai organizar um evento, vai fazer uma festa, vai. Sabe quem eu indico? Tatiana Festa e Eventos. Sabe por quê? Nesse nome você pode confiar. Assim como a Meia Companhia, que está no mercado há mais de 20 anos, Tatiana Festa e Eventos começou a organizar festas há mais de 10 anos. Conta com uma equipe totalmente capacitada, todos os funcionários são treinados, e você pode fazer uma festa infantil, um evento empresarial, um aniversário de 15 anos, um casamento, tudo o que você imaginar. Você pode telefonar, solicitar um orçamento sem compromisso. E a Tatiana Córdoba, responsável por Tatiana Festa e Eventos, vai conversar com você e descobrir tudo aquilo que você quer. Tenho certeza que vocês vão entrar num consenso. E dentro do seu bolso, você vai fazer uma festa inesquecível. Pode acreditar, esse nome eu recomendo. Porque traz confiança, seriedade. E pode organizar desde o convite até a lembrancinha da sua festa. Se for uma festa infantil, então, ó, fica tranquilo. São mais de 50 brinquedos. Todos trazem monitor, painel e decoração do motivo que você escolher. Imperdível. Telefona, fala que assiste o programa, tem um desconto superespecial, atendimento VIP. E você pode, sim, somente desfrutar da festa que você quer fazer. Vamos para o intervalo? Vamos. E no próximo bloco, você vai conhecer um pouquinho mais do perfil da pessoa, do apresentador, Romulo Cui. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É como presentes. Na vida, tudo se completa. Queijo e goiabada. O branco e o preto. Café com leite. E agora, a M&M Design encontrou sua cara metade. M&M Design Shop. Móveis e eletros em completa harmonia, conforto e praticidade. Nova M&M Design Shop. Móveis planejados, eletrodomésticos, som e imagem. Uma loja completamente perfeita pra você. Francisco Búcio, 935. Você lutou. Você merece. E agora vai conquistar a casa da sua vida. Parque Residencial Conquista. Casas com sala. Três quartos, inclusive suíte. Dois banheiros e espaço privativo para o carro. Em oficinas, o ladinho do supermercado. Segurança e privacidade no condomínio fechado. Com porto automático, área de lazer e bosque. Use seu FGPS. Incorporação Casa Bela. Vendas Tavarnaro. TV Vila Velha. Canal 16. Você que é telespectador da TV Vila Velha, já está acostumado a vê-lo aí na sua casa, mostrando eventos sociais, falando de vários tratamentos diferenciados. Mas quem é Romulo Cury? Do que ele gosta? O que ele faz? Seja bem-vindo. Ah, mas está tudo bem. Obrigada pelo convite, Fabiana. Seja bem-vindo à nossa TV. Agora que publicamente. Muito obrigada. Você sabe que quando fui convidada para vir para cá, lembrei disso. Eu falei, eu e o Romulo já trabalhamos juntos na outra TV. E você me trazia muita alegria quando a gente estava perto. É verdade. É verdade. Porque aqui a gente não se encontra sempre. É verdade. Primeiro, distante. Mas às vezes a gente se encontra. É aqui, pelos pôrteis. É. Rômulo, a ideia desse quadro é que as pessoas de casa conheçam, não o apresentador Romulo, a pessoa do Romulo. Está bom? Sim. Deixo em casa o apresentador. Deixo em casa o apresentador agora. Não está bom. Qual que é a sua cor favorita? Preto. Por quê? Porque eu acho que mostra um pouco. Assim, o preto traz um requinte, uma certa diplomacia até mesmo. Na verdade, na cor preta já diz isso, né? E é a minha cor favorita. O que você gosta de fazer como hobby? Qual o hobby do Romulo? Eu gosto de ouvir música, passear. Ah, é o que eu mais gosto com meus amigos. E que som o Romulo ouve? Eu gosto de eletrônico. Ah, os amigos. Júlia? Você não brinca. Onde o eletrônico? Sério? Uhum. Você não sai de casa sem o quê? Sem meu celular. Ah, é? Se eu esqueço, eu volto a buscar. Vai que alguém liga. E você já está nessa neura de ficar tweetando o tempo inteiro no Face? Ainda eu me controlo um pouco ainda. É? Porque isso é um vício, né? Mas você tem? Não, eu tenho. Tem. Tem Face? Em casa, se eu fico... Twitter eu tenho, mas não entro. Porque é muita coisa, né? Orkut. Muita coisa que eu mexer. É. Mas é Facebook, eu estou direto, quase online. Tá. Se você tivesse um filho, que nome você daria? Meu pai, eu acho que me pegou. Que nome daria? Pode ser uma filha. Pode ser uma filha. Eu acho Isabela um nome bonito. Isabela? Uhum. Quem é o seu ídolo? Tem alguém que você admira muito? Eu admiro muito o Papa João Paulo II. Eu acho que ele foi uma referência para todo mundo quando ele estava no seu papado, de bondade, de generosidade. E ele virou um marco na Igreja Católica. Para todos, quem é cristão sabe disso. Ele é o seu ídolo. O que você faz antes de dormir? Põe o pijama. Dorme de pijama? Sim. É? Não, é... Não tenho, assim, uma mania antes de dormir. Não tem nada? Não. Não? Reza antes de dormir? Agradece ou pede? Às vezes eu agradeço, às vezes eu peço. Infelizmente a gente tem essa mania, né? É. Mas é bom, diz que a gente tem que pedir o que quer para conseguir, conquistar, né? É verdade. O que você mais gosta de comer, Paulo? Doce. Adoro doce. É. Doce. Se dizem que você estava aqui na TV, nem a Cláudia acreditava. A moça chegou com os doces, por causa de uma comer um e comi três. Porque era um doce para a família, sabe? E você deu certo com o seu. Não, eu troco o salgado pelo doce. É? Aliás, eu tenho uma telespectadora tua que está nos acompanhando, a Regina Pup. Eu estou com saudades do petit gâteau dela. Olá, Regina. Vai ter que fazer um petit gâteau para os dois agora. Beijo para você. Para os três, a Camila falou. Qual o melhor lugar para se viver? Na nossa casa. É? Sim. A casa da gente é o refúgio que nós temos, é a nossa base, com certeza. Você recebe os amigos em casa ou prefere sair com os amigos? Normalmente eu saio com os amigos. De vez em quando eu recebo, mas é mais... Prefere sair do que receber. Você já chorou por alguém? Quem já não chorou por alguém? É. Eu chorei por mim mesmo. Exato. Vamos para o qual o último sonho que você teve, que você se lembra. Então eu tenho sonhos constantes, inclusive a última com o meu avô. Eu sonho muito com ele, assim, da parte da minha mãe. Acho que porque talvez eu tinha... Eu era muito novo quando ele faleceu e para mim marcou isso. E eu tenho sonhos sempre meio parecidos. Parecidos. Quando você acorda, você lembra desse sonho? Sim, lembro. É um dos poucos sonhos que eu... E é sempre o mesmo? Sempre parecido, assim. Não muda muito a sequência do sonho. Que estranho isso, né? Eu acho que as pessoas têm que interpretar, saber interpretar o sonho. Mas enfim... Você falou que escuta eletrônico. Você tem alguma música preferida? Alguma música que te lembre alguma coisa? Ou que te lembre alguém? Ah, eu adoro esse ali. Não disfarça, vai. Tem alguma coisa? Não disfarça, vai. 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 Obrigado.